Jornal da transmissão! 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 a vida a 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 O primeiro que me vem à minha boca, é de me agradecer a Deus. Eu gostaria de agradecer a Deus por essa graça que me tente de voltar à minha terra. Eu gostaria de agradecer a Deus por a saúde. Obrigado por me daria a dê-me a permito de voltar debout, eu gostaria de agradecer a Deus por isso. Eu gostaria de agradecer a Deus por isso. Eu gostaria de agradecer a você e a desigus por essa a dê-me de vocês. Eu gostaria de agradecer a você, a desigus do que você gostaria de agradecer a você. Obrigado por que durante esses dias, a cada vez que eu precisava de vocês, vocês eram respondidas. Eu gostaria de dizer que vocês eram muito obrigada. A cada vez que a oportunidade de vocês se apresentarem, vocês estavam com vocês. Eu gostaria de dizer que vocês eram muito obrigada. Obrigado por que vocês eram muito obrigada. Hoje na es �es doida, os pais eram tinham me espet forgatnesses. A primeira vez que vocês estavam agregando o caminho apoiada. Obrigado por que vocês precisavam meu com a doida. Os pais se bos voiam me espet deeply seçar. Obrigado por que todos vocês sezubam apoiadas. Eu fui ao Castelo Mas eu não vou, quando todo mundo me convidou me convidu que eu não havia a chance de ficar ali o senhor Laurent Pabô, que eu tinha a resposta, eu lhe disse, merci Ficela. Quando eu olhava, eu não havia mais ninguém, eu dei meus pais de 60 anos, merci Ficela. Merci, chers parents. Você vê que você está na dificuldade. Você vê tem meu filho, você vê sua sozinha, você vê seu pai, você vê sua mãe. Você vê que quando estiver em um volta ao desféu, você vai passar de l'eau para estevo. Você vê que se isso. Então, quando eu estessei, eu tentava estar em resto de todas, sem saber onde partiu, o que eu já fiz, você me envolveu a manjar. Obrigado por isso. Meu querido Sara, Obrigado. Que Deus vos brilhasse. Que Deus vos brilhasse. Obrigado por esse caminho priorizante. Obrigado por isso. Eu sou o brilhante. 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 Eu vou te dizer que o presidente do ano de novo, eu vou te dizer obrigado. Obrigado por isso. Quando eu estava em frente, quando eu estava em frente, eu vou te dizer, eu vou te dizer que o presidente do ano de novo, eu vou te dizer obrigado. Obrigado por isso. Obrigado por isso. Obrigado por isso. Obrigado por isso. Eu não sei, eu vou te dizer que eu disse que eu vou te ver. Eu disse que eu vou te ver. Eu disse que eu vou te dizer que eu vou te ver. E eu continuerei de dizer que eu vou te ver. E a mudança. A mudança. A mudança. A mudança. Quando eu estava na minha vida, eu vi a mudança. Eu vi a mudança. Eu vi o corrupo. Eu vi. Eu agradeço a Deus que você fez um governo. Você é o que você está no governo. Para toda essa transformação, para toda essa transformação. Felicitação. Mãe. 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 Ele aceita des infastitudes, mas meu papo tem dificuldade para ir ao ocultão. Ele aceita des infastitudes, mas os efeitos do que tu vois não habita para comer, eles são fãs juízes. Ele aceita des infastitudes, mas o que nós vamos ao delas do difícil. Ele aceita des infastitudes, mas que, no exige, nós começamos a atingir a realidade da nossa população. Quando você estiver em Côte d'Ivoire, você diz que a Côte d'Ivoire mudou. Mas quando você escuta os Ivarianos, os Ivarianos não têm ainda mudou. Nós devemos começar a fazer esse problema. Eu diria, eu lhe disse, nós devemos ir ao guia da propriedade das infraestruturas da Côte d'Ivoire. Mas nós devemos começar a fechar, eu acredito, os problemas de nos mamães. O desenvolvimento em termos de infraestruturas devemos se transformar na vida das Ivarianos. Tudo o que nós estamos fazendo devemos começar a repartir o patrimônio das Ivarianos. Uma coisa é construir uma infraestrutura, uma coisa é desenvolver a Côte d'Ivoire em termos de infraestrutura, mas uma coisa é touchar o patrimônio das Ivarianos. Félicitations à tous os infrativos. Passamos agora ao problema dos Ivarianos, ao problema dos Ivarianos, ao problema da jeunesse, ao problema dos Ivarianos. E isso, nós devemos fazer, cada um a sua place. Os guerreiros são lá para se governar. Os guerreiros são lá para se governar. Mas eu lhe disse, desde que eu estou chegando, eu gostaria de jogar minha parte para uma oposição retributiva e uma oposição francescífica. Uma oposição que critica o poder fazer avançar. Uma oposição que sabe felicitar quando for facilitar. Uma oposição que sabe condamnir quando for condamnir. E isso é o que nós vamos fazer. 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 Este é o que nós vamos fazer. Há ter que nós vamos fazer. Para que nós vamos fazer. E vamos tomar o desenvolvimento de nossa população. Nós vamos começar de criar rica. Nós vamos começar de criar rica. Nós vamos começar de criar rica ao nível de nossa localidade. Nós precisamos começar a criar de riquezas locais. Nós precisamos começar a criar de riquezas locais. Nós precisamos poder acompanhar o empreendedorismo. Porque os Ivoiais querem trabalhar, mas não tem para poder financer os projetos. Nós precisamos começar a fazer isso. Nós precisamos começar a fazer isso que nós temos dito. Nós precisamos começar a realizar tudo o cotidão dos Ivoiais. Isso sempre foi feito. E tudo isso, queridos amigos, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos precisamos pela sua vida e fazer isso. Por que nós não precisamos ter feijado para fazer isso. Nós precisamos fazer isso. no questão a questão do que a luta a luta a luta o que todos que a luta a luta a luta o que O que é quebroucardo! Nãoa o quebroucarde falta de humor? Mas mas que é nós faz 35 das faibras нужно que que os cãos de vida lugares tenham um desLOV A gente م Mas mas indispensável a perdido a nossa população. Então, os jovens vão querer braver o deserto, os jovens vão querer braver a mer, eles vão querer se achar. Antes, sim, nós queríamos partir, mas antes, nós não vamos falar essa noite, não vamos falar a vida. Antes, não vamos falar a vida. Mas, mas agora, não vamos falar a vida. Não vamos ter soluções. Não vamos entrar na terra. Nós devemos ver isso. Nós devemos reforçar a se reconhecer para o tempo, para a braver o deserto e a mer porque tem Cerro da Côte d'Ivoire. Tem que o Espoir retiante da Côte d'Ivoire. Tem que o Espoir retiante da Côte d'Ivoire. Tem que criar uma economia que vai retenir a jeunesse em cada Côte d'Ivoire. Tem que criar uma economia para que cada criança da Côte d'Ivoire precisa comer lá onde ele está. é que não tem que fazer isso. Isso é mesmo que nós estamos fazendo isso. Vamos agora ao do lado dos estes frituras. Isso é mesmo que transforme a parte do Ivoque. Mas vamos agora tocar o Ivoque, a realidade dos Ivarianos. Porque os Ivarianos precisam disso. Os Ivarianos precisam disso. E o desenvolvimento local, o desenvolvimento local, o desenvolvimento local, há algumas instituições sobre isso. E o desenvolvimento, o desenvolvimento local, o desenvolvimento local, que o desenvolvimento local, para a oportunidade de desenvolver o desenvolvimento local. A questão que eu me poso, qual deveria ser o rol dos governadores, dos ministros governadores do distrito e qual deveria ser o rol dos president dos consejos regionais? Qual será a fim de outubro dos ministros governadores do distrito e qual será a fim de outubro dos president dos consejos regionais? E eu digo, essa decisão, ela não é boa. Che Guevara, a já ganhei os consejos regionais. A gente que os consejos regionais são capaz de desenvolver nos regiões. A decisão de colocar em cima dos consejos regiões, dos governadores, dos ministros, não é uma boa decisão. Os consejos regionais são os eus do povo. São os pais que votam os president dos consejos regiões. E hoje, a gente de colocar em cima dos consejos regiões. A gente que não é boa decisão, como podemos tomar em cima dos consejos regiões? Não façam atenção a não perder os arquivos da democracia. Não façam atenção a não retirar o poder entre as mães do povo e meter esse poder lá. E des amigos recompensam politicamente essa impressão de tuer a democracia. Façam atenção a não criar de discéphalismo na caixa de nos regiões. Se nós queremos desenvolver, nós podemos desenvolver com a existência. E meu ponto, eu digo, eu sou à l'aise de ver ele porque? Porque não há nenhum presidente do Conselho Regional que é progabou. Então, não é preciso ter defenso e progabou. Eu preciso ter defenso, todos os que são presidentes do Conselho Regional e RACEP vão poder, em forma de não perder e confiar a outras pessoas, isso não é bom. Isso não é bom. Então, quando a decisão, a decisão, a decisão, a decisão de consolider a democracia. Não retiramos o poder do desenvolvimento dos mesditos do Conselho Regional e lhe entregam a pessoas que são chamadas de Conselho Regional e lhe entregam a pessoas que são chamadas de Conselho Acazé. Isso não é bom. Então, eu digo, eu vou me reposar. Eu vou me reposar. Eu vou me reposar. Eu vou fazer minha parte. Ou não vou me dar um chefe branco aos dirigentes. A dignidade de expressão constitucional deve ser aplicada no nosso país. A importância das ideias deve ser aplicada no nosso país. Mas, seus pais, você sabe, há algo que tue o desenvolvimento. Há algo que faz que o desenvolvimento local pode morir. Quando há não de colegio social para um país. Quando há não de reconciliação para um país, não podemos falar do desenvolvimento. Quando há não de colegio social para um país, não podemos falar do desenvolvimento. Eu conheço o Dano. 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 Eu sou Laurent, Ton aîné, Henri Conor Bédié. Asseyez-vous et parlez-vous. Il faut qu'il puisse te parler. Il faut que le Président Ouattara, qui, aujourd'hui, à la regne du pouvoir, puisse nommer la main au Président Mbango et au Président Bédié. C'est celui et au pouvoir qui tente la main aux autres. C'est parce qu'il a voulu que Mbango ait arrêté. C'est parce qu'il a voulu qu'il puisse appeler aussi à ce gamin. Maintenant, allons au délai, dans la main, à ton jeune frère, cher Président Ouattara, le Président Laurent Mbango, dans la main à Ton aîné Bédié. Enférez-vous, parlez-vous, parce que nous, nous voulons vous voir pour expliquer la même chose dans notre département. Si vous vous parlez dans notre département, nous allons vous parler aussi. Applaudissements Moi, demain, je ne participe à l'honneur. Demain, je vais changer les députés des Galois. Je vais changer les membres des Galois. Parce que nous sommes tous enfants de Galois. Les bons leaders !